Olá, quem tá assistindo de volta aqui com Skyrim Sobrevivência Eu tô aqui onde eu parei, no Colégio dos Magos Só que assim, vamo lá, tem um tempinho que eu não jogo Então só tô, deixa eu comer aqui primeiro Não me culpem se eu dar umas lubadas, tá? Vamos comer uma coisa mais de boas Caraca, não tem... Pronto A gente tava fazendo a Quest Livros roubados, nesse caso, teria que voltar lá pra Wrightwood Ou seja, não vamos fazer Eu tenho a opção de ajudar o Disargo Não vou fazer isso agora e nem pegar os Scrolls dele Porque pesa no inventário Eu vou deixar pra ajudar a galera do Colégio Pra vir falar comigo, né? A dela é fácil Vamos fazer o dela rapidinho Ela é maior grossa que você a primeira vez Ah, me desculpa Quê? Porque ela sofre muito preconceito Por isso que ela age desse jeito Ah, você precisa de alguma coisa? Ah, ok Duvido que ele iria te ajudar E se desbloqueia E quando terminar essa Quest, desbloqueia ela como companion, tá? Você... Você se sente bem? Você parece muito... Hum... Preciso Eu estou muito desculpa Eu fui sobre isso de novo e de novo E eu estava certeza que isso teria resultados melhores Me diga que isso aqui não é permanente É só aguardar os efeitos passar Você não levantou a mão pra conferir não, né? Ah não, tá mexendo no livro Tô tão traumatizado com o Starfield Provavelmente A substituta da Lidia vai ser ela, tá? Porque ela usa um astronaut de gelo Conjuradores são os melhores companions Por isso que a Serana é uma boa companion Porque ela é necromancer, né? Então mexer com... Com magia necromante é bom Então a gente faz a segunda parte da Quest dela Quando a gente voltar A Quest do Disargo Eu não vou nem pegar o item Porque o item pesa no inventário Não consigo me desfazer Nossa A diferença de altura minha pra altura da Lidia Que o meu personagem é Breton E ela é Nord Não compensa pegar Porque O Disargo Você não consegue se lembrar desses pergaminhos Tão fácil E você morre usando eles Nessa dificuldade que eu tô Falkrith? Vamos ver Ah, a letra do Yard É, do Yard Parece que é só Vamos lá É, do Yard É, do Yard É, do Yard É, do Yard Beleza Tem que tomar cuidado Se aparecer Nota misteriosa, tá? Mas eu acho que Eu não lembro se eu matei a Gwillowd já Porque os episódios que vocês estão assistindo Eu já tinha deixado Eu já tinha deixado Então, tô bem adiantado Esquentada Porque a gente vai precisar dar um rolezinho Deixa eu já comprar Algumas coisas Se tiver algo que você precisa Deixa eu me saber Ah, eu quero comprar Sal Deixa eu ver como é que eu tô de comida Ah, eu tô até que bem de comida Então eu não vou precisar ficar comprando por enquanto não Agora vamos lá Eu quero pegar A Azura Star Eu só tô na dúvida Se eu vou pegar a Azura Star Ou a Black Star Porque a Black Star Ela é útil Deixa eu dar um quick save aqui A Black Star Ela é mais útil Pra fazer Aqui, pronto Pra enfrentar Quando você enfrenta o humano Você consegue pegar a alma humana Que é sempre uma alma grande Uma alma negra E fora que se eu não me engano Qualquer alma fica presa na Black Star Então a Black Star De maneira geral Ela é mais útil Com a vantagem que ela pega Uma alma negra Enquanto a Azura Star Só pega a alma grande Acho que é Urso Troll Downguard Shield Aê O nosso personagem vai ser híbrido E vai ficar fazendo esses combos Invoca um Antronaut E desce a porrada Deixa eu dar um segundo quick save Por isso Vou morrer Corre Mas vai morrer Mano, eu não tava esperando esse segundo nas minhas costas Mano, eu não tava esperando esse segundo nas minhas costas Caraca, a gente mal saiu Já tive que gastar muito recurso Aê, matou A gente mal saiu da cidade Tanto recurso que eu já tive que gastar Eu tava falando que o lobo das neves Lobo de gelo Ele é muito forte pra gente Por exemplo Se eu aparecer um urso Um urso Ou um Um dente de sabre A gente tá morto Tá Ah tá Os Alix Tem um lobo ivando Nossa A saída aqui não vai ser fácil Tá Eu tenho um campfire comigo Tem 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 o Camp Supplies Beleza Dá um tempinho aqui Que a A Azura Star Tá lá perto de onde a gente vai Ela tá lá perto da região de Whiterun Vamos só dar um esquentado aqui A meta nesse momento é pegar a quest Tá Então Vamos tentar subir lá no morro Sem morrer E pegar a quest Falar com o cara no bar Porque a Azura Star Apesar de ser uma coisa pesada Ela é um item que é sempre bom você tá guardando com você Porque aí você tem a garantia de pelo menos Um Pelo menos uma alma Pra começo de jogo também é bom você fazer logo a quest principal com os Greybeards E pegar todas as palavras lá Pra você não tomar dano pros animais não te atacarem É, toma cuidado Eu já vi que ali em cima tem um lobo Ele vai vencer aqui em cima de mim Aí Aí Morreu o perfeito do fogo Dá um quick save Que eu não lembro se tem um segundo lobo Deixa eu já trocar pra Flame Atronet Às vezes acontece de um dragão atacar aqui Raposa, beleza Cavalo morto Era pra ter um caçador por aqui então Se tem um cavalo morto Tá Tá seguro Vamos acelerar o passo Senão a gente morre de frio antes de Qualquer coisa Daqui a gente vai voltar pra Interhold Tá Que eu acho mais viável Que eu acho mais viável Ahn Hãn? Mas não tenha medo I Mas não tenha medo Eu não sou campeão Não sou campeão de ninguém É Tá Você não tem escolha Tá bom, o que a Azura precisa Você não tem escolha Nossa, vai logo Acabei de escutar um rugido que eu não queria ter escutado Beleza Por favor, que o dragão do templo Que tem ali do lado não venha aqui Aí A gente já tá voltando lá pra Interhold Eu acho que o dragão não vai me atacar Dá um quick save Porque às vezes, muitas vezes Respalda Os bichos aqui embaixo Nossa, precisava muito Limpar seus céus aqui Uma picarita seria bom também Pra pegar ferro aqui Ó, se você seguir esse caminhozinho Você vai chegar no castelo Você vai chegar no templo lá do dragão E a gente tá Nível 10 Não recomendo, tá Não recomendo querer enfrentar dragão no nível 10 Ainda dá pra levar essa pele de lobo Pra fazer craft Tô congelando Acelera o passo A gente tem que chegar naquela mina de lobo Vocês vão ver que sair de Interhold O próximo vídeo a gente sai de Interhold Tá Sair de Interhold não é uma coisa fácil Eu não sei nem se eu vou fazer com a Lidia Talvez eu já Eu posso estar cogitando Já pegar a A maga Que tem aqui Como companhia E eu tentar Fazer o papel de tanque Porque Apesar da Lidia ser Muito mais poderosa Que eu Na parte de tanque A vantagem daquela maga É que ela Faz conjuração Tudo bem que no meu nível atual Ela vai chamar um Atronate de Fogo Ela ainda não vai chamar um Atronate de Gelo Vamos dar uma esquentada aqui Talvez eu pegue essa armadura da Lidia pra mim É que como não tá o set completo Eu nem quero pegar Porque ela é da hora o set completo Que essa armadura dela é equivalente a minha Tanto que eu nem precisava Dar essa armadura pra ela Porque a Lidia já usa essa armadura Que eu tô usando Eu entreguei pra ela Mais por estética e por peso Então A gente vai finalizar aqui A quest daquela maga Aproveitar que a gente já Passou o efeito Vamos pegar Olha só como é que o colégio tá longe Pegar a quest da Black Star Avançar que eu sei onde que é Dá pra ela falar direto Com o Mago Elf E já A gente já finaliza a quest da Da doidona ali Né Lidia O Bardo Ah, eu falaria com você Se eu não estivesse morrendo de frio Então dá licença Não limpar os céus aqui Seria tão útil pra acabar com essa neve Ainda bem que tá só uma neve caindo Não é uma nevasca Se fosse uma nevasca A gente tava muito na merda Modo sobrevivência em Sky É isso aqui, velho É Anda pra lá e anda pra cá Tá começando a ficar com fome Eu acho uma sacanagem Essa cidade destruída, né Porra Já tem uns 50 anos Que aconteceu o incidente de Winter Road Caramba Os caras não Se deram o trabalho de consertar a cidade Tem que dar pra chamar outra cidade, né Tem a taverna O salão do Yor O quartel Não lembro o que é aquilo Uma outra casa E acabou a cidade Porque o restante tá tudo destruído Coração congelado Eu tô procurando um mago Que estuda as estrelas Mas é a cidade de Azura Tudo a mim, viu Tá, só 117 Olha, eu posso te pagar Só um encantamento Exceto Verona Se quiser que a Azura Star conte pro troféu de artefato da Edricus Não transforma ele em Black Star, tá Se não, ela não conta como artefato da Edricus Malin Ele foi louco Até a próxima vez Você não consegue otimizar a rota Porque sobrevivência... A não ser que você queira sair explorando Fazendo um roleplay pesado Não faça sobrevivência no iniciante A não ser que você faça em dificuldade mais baixa Deixa no sobrevivência, mas sei lá, faz no normal E não no lendário Fazer sobrevivência lendária é... Não é só pra experiente, tá? Que estraga o seu jogo Pra achar o jogo chato Você vai ter ficado indo muito no vai e vem sem saber a rota Já vamos falar com a doidona aqui E aí a gente encerra Onde a gente começou Sua spell finalmente acabou Você está pronto para tentar de novo? Eu estou confidente que ele irá atrás da hora Ok Você gosta de um cavalo Ah, foi um prazer Pronto, a gente pode Usar ela como companion agora É só a sala dela que é um saco Eu acho que eu não vou puxar ela ainda como companion Porque na pancadaria Eu acho melhor a Lidia Como eu tô com o nível baixo Ela é uma companion pra cima do nível 20 Porque agora ela vai invocar uma Um atronate de chamas Se eu não me engano Nossa, que vontade de instalar o mod pra ter mais companheiros Ela invoca atronate de chamas Na dificuldade que a gente tá Então eu acho que ela ainda não é útil pra gente Ela é útil Eu acho que acima do nível 20 Ela sobe junto Ela é uma das NPCs que escalona As duas escalonam até o nível 40 Junto com o jogador Ela aumenta a força Aumenta a estamina A Lidia aumenta a estamina E a habilidade com armas E ela aumenta a conjuração Ela vai pra expert Ela chega até a expert E conjura a atronate de gelo Então era isso Eu te apresento esse vídeo Valeu, falou E até a próxima Puuu E até a próxima